Boa tarde pessoal, estamos ao vivo hoje, vamos mostrar uma cena aqui atípica, não comum acontecer na cidade de Macaúbas, mas vocês já dá para perceber aí né, veja só a inclinação desse poste aí de alta tensão, essas redes aí passam cerca de 15 mil volts, a parte de cima, tá vendo aqui ó, aqui é a quadra esportiva de Kidão, fica aqui nos fundos, numa rua próxima à quadra esportiva, poliesportiva Kidão, hoje nós estamos na situação desse poste aqui, veja bem, essa parte da fiação aqui das casas já foram esticadas né, já estão totalmente esticadas, está para atorar, está para quebrar, o poste tem um gigantesco transformador, está fazendo com que ele aí se incline cada vez mais em direção à rua né, vamos ver esses fios aqui, esses fios de baixo, aí passa cerca de 600 watts de energia, olha só, já está quase né, chegando no telhado da casa aqui ó, já chegando no telhado da casa, moradores já acionaram aí, a empresa responsável para fazer uma manutenção aqui nesse trecho né, em outras situações, aí ó, a rede de alta tensão puxa o poste né, de acordo ao peso do transformador, está puxando o poste, o poste está totalmente inclinado, em outros casos é colocar um novo poste ao lado desse aqui né, em outros casos, seria fazer isso, colocar um novo poste ao lado dele, tirar esse transformador dele e passar para o outro, para tirar a inclinação dele, moradores já acionaram várias vezes a empresa, a empresa ficou de averiguar a situação, mas infelizmente, o pessoal aí está correndo risco, esse poste pode vir aí a cair a qualquer hora, a gente recebeu uma ligação do nosso amigo aqui, que mora próximo daqui, para a gente vir filmar, chamar atenção aí, já fez de tudo, já foi lá várias vezes reclamar, aí até agora, a situação permanece aqui, e o povo aí está com medo que algo pior possa acontecer, vou mostrar direito ele aqui, está passando o pessoal aqui, eu não quero filmar o pessoal que está passando, veja bem, a inclinação do poste, está totalmente torto, para você ver o tanto que ele já inclinou, de acordo com o peso desse transformador nele, ele pode vir cair a qualquer hora os fios de alta tensão na parte de cima, já fez aí uma curva, que não é de costume acontecer, os outros lá puxam ele, e ele cada vez mais está inclinado, outra questão também, o solo aqui, quando chove, essa parte de cima, é uma parte de barro vermelho, é um barro muito mole, fácil de cavar, e de acordo a proporção que vai chovendo aí, ele possa vir inclinar mais e mais, esse esfio aqui das casas aqui, que está ligado nele, está tudo espichado, um ali já quase se rompeu, né, aquele aqui, esse aqui, esse padrão aqui, já está quase estourado, puxou demais, esticou, então a cada ano que passa aí, posso estar pendendo, para a rua, posso estar pendendo para a rua, qualquer hora dessa aí pode acontecer uma tragédia aí, dentro desse transformador, eles têm um óleo vegetal, se caso acontecer alguma coisa, esse óleo pega fogo, se incideia, e aí fomos acionados aqui pelo nosso amigo, para vir fazer uma filmagem aqui, chamar a atenção do pessoal que cuida da rede, né, de energia aqui da cidade de Macaú, para vir fazer essa manutenção aqui, nesse trecho, outros já foram feitos, né, dessa forma aqui, já tiveram, já arrumaram, então, olha lá, e o fio aí, ó, cada vez mais que passa, o fio vai descendo. Então, aqui ficou o nosso apelo também, né, para que a empresa responsável aí venha fazer essa manutenção, nesse trecho aqui, que está muito perigoso, esses fios aqui já, cada vez mais eles se abaixam, estão abaixando cada vez mais, e o pó se inclinando, hein, e o pó se inclinando cada vez mais. Bom, pessoal, todos aí, é, obrigado pela atenção aí, fica o nosso apelo também, para que a manutenção seja feita, nesse trecho aqui, aqui nós estamos no loteamento Bastos, próximo aqui ao fundo, da quadra poliesportiva Quidão, na cidade de Macaúas, Bahia, cidade que cresce a cada dia. Tchau, 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 tchau.